Olá, Cassiano Vittencourt, bom dia, bem-vindos ao abertura de mercado do Investir com Sim. São 8h34 da manhã, a gente é um pouco mais cedo hoje, dado que não tivemos que esperar IPCA nem nada, do dia 11 de janeiro de 2023. A gente sempre começa com um disclaimer que eu falo aqui, nada mais é do que a minha opinião sobre o investimento, a forma como eu invisto, não é de qualquer forma, moda em geral, indicação de compra ou venda de qualquer ativo do mercado financeiro. E isso dito, passamos ao fechamento de ontem, a gente teve ali uma continuidade de volume consideravelmente baixo nesse início de ano, em vários ativos ali, especialmente ativos de grande porte como o Banco do Brasil, com um volume muito, muito restrito. Ainda assim, bem positivo para o portfólio quase como um todo, a gente teve via, NeoGrid, Log, Móbuli subindo mais de 5% no portfólio, nenhuma queda relevante, as quedas que tivemos foram todas ali na faixa de no máximo 1%. A Gafisa, que a gente tem acompanhado com uma queda, um retorno ali de 27,7%, como dito, vejo como especulativo, sem fundamentação, o preço muito mais motivado por uma briga de controle, que daí não leva tanto em consideração o valor de cada uma das ações e muito mais o efeito que aquilo ali tem na hora que eu estou assumindo o controle da operação, não tenho qualquer interesse de tocar nisso daqui com uma vara de 10 metros, está a Oi com novamente um retorno à realidade, aí você começa a ter mais um período de queda voltando a 1,56%, 5,45% de queda. E por último aqui que vale citar, título de curiosidade, é o Espaço Laser subindo 21,99%, 22%, basicamente ali um short squeeze, uma pressionada dos que estavam vendidos, aparentemente com um efeito, ocasionado ali por um efeito inicial da prévia operacional que acredito eu tenha vindo mais positiva do que o esperado pelo mercado. Passando para os acontecimentos, a gente tem a Priner comprando a SoiGel através da controlada Gemaia, a gente tem a análise do terceiro trimestre da Priner aqui no canal, então comentada inclusive a posição da Gemaia, uma operação de engenharia de manutenção. A CPFL aprovando o plano de investimento, 25,4 bi entre 2023 e 2027, 20,6 bi em distribuição, então basicamente focado em distribuição energética, 3,18 bi em transmissão, 1,2 em geração, muito, muito pequeno, e 0,4 bi em comercialização, que é uma parte praticamente irrelevante, mas de fato não demanda muito investimento, então não é que é pouco investimento, é que é uma parte que demanda pouco. Grupo Pão de Açúcar colocando a venda da participação ali da Éxito, que a gente tem comentado, mirando na redução de alavancagem, então quando a gente olha para aquele processo médio e longo prazo, eles são focados em tentar reduzir a alavancagem, que está meio forte. Petrobras com redução do preço do gás natural em 11,1%, mais um ponto para reduzir a pressão inflacionária a médio e longo prazo. A Aura Minerals, que produz ouro como principal, com prévio operacional, produção de ouro com queda de 13% no quarto trimestre de 2022 versus o mesmo período do ano passado. Vale recebendo proposta não vinculante por parte da situação minoritária, na parte, na divisão ali de metais básicos, o que quer dizer proposta não vinculante? Quer dizer que é só uma conversa preliminar inicial, sem definição de preço, ainda não divulgaram nem quem é ofertante, então muito incipiente ainda, apenas aqui para dar uma noção do que pode vir a estar acontecendo. Voltando a Gafisa, a Ash Capital, que estava ali justamente brigando com o Tanuri, pelo controle da Gafisa, convocando a Assembleia para tentar cortar os direitos do Tanuri por algum período, o drama continua. Quando a gente passa para a cripto, a gente vê capital de venture capital para a startup de cripto é o menor em dois anos, então, com a continuidade daquela secagem de volume, de disponibilidade para investimento em cripto, hoje em 2,3 bi, no quarto trimestre de 2022, uma queda de 75% na disponibilidade de capital de venture capital para investimento em startup de cripto. Essa fonte é a PitchBook, mais indicativo do direcionamento ao setor. A gente teve algumas conversas, a gente tem eventualmente uma informação sobre esse setor e a gente agora conhece daí. A Binance, que é a maior exchange, corretora, barra, local de operação cripto ali, sangrando ativos, 12 bilhões de dólares sacados nos últimos dois meses, 60 dias, é quase um quarto dos ativos retirados, isso pós falência de FTX e por aí vai. Então, volto a reforçar mais um ponto aí, mostrando o caminho que está tomando o cripto. A China, suspendendo o visto do Japão e da Coreia do Sul, a gente tinha comentado antes que ontem que eles tinham alguma questão ali, está basicamente retaliação pelas medidas implementadas tanto por Japão e Coreia do Sul contra a Covid, justamente evitando ali o trânsito mais simplificado, de chineses pelos dois países ali. Sobre o IPCA de ontem, a gente viu muito por cima, que foi acima do esperado, a gente teve uma força inflacionária mais forte nos alimentos e bebidas e fortemente deflacionária em combustíveis. Só para dar uma noção ali de qual é a composição que teve mais relevância no IPCA. O agendamento de mais atos antidemocráticos estão à vista, o governo já acionando o STF para tentar evitar maiores consequências desse tipo de coisa, eu não vejo provavelmente como preocupante, mas acho que é algo para a gente acompanhar. Ativos que eu estou observando mais de perto, com base nesses movimentos mais recentes, a Neo Energia com preço estacionado, mesmo com melhora generalizada nos ativos do portfólio, acho que chama atenção abaixo do preço do IPO. E BR Partners ainda em níveis extremamente descontados, também não vejo, me chama mais atenção nesse momento por não ver qualquer relevância naquilo ali. Lembrando sempre, não trago a pessoa amada, mas sou sempre no Instagram tirando dúvidas, é só ir lá falar comigo e vale lembrar que quem aprende a pensar bolsa opera com um mero detalhe. Um grande beijo a todo mundo e até mais tarde com possivelmente uma análise e justamente amanhã mais abertura do mercado. Beijão galera, bom mercado aí para geral, valeu!